Bom dia, pra vocês que achavam que ia poder dormir até a tarde e acordou porque tem médico, gente, eu achava que o médico era de tarde, o médico já tô atrasada e eu tô assim de um jeito parece que um trator passou por cima de mim, eu tô muito cansada, com muito sono, eu não consegui dormir direito, gente, eu fui dormir muito tarde e tenho que me ajeitar, tenho que ir pra médico, socorro, fazer a morfológica dos bebês, tentar descobrir o sexo também, pra gente poder até chá. Até esse menino, nossa, eu vou perder o resto do juízo, gente, juro por Deus. A correria tá tão grande que a onda tá meio sumida daqui, mas eu prometo que as coisas vão voltar ao normal, viu? São só esses dias mesmo, inclusive volto a gravar muito aqui pra vocês, mas é porque assim, não tá dando, gente. A madrinha é um, a madrinha é dois, que a dois quer saber o sexo também, elas tão brigando, não vai mudar. Já vai liberar. Já tá, já basta, já tá sentada ali e a mulher, a mulher achar que eu tava grávida. Será que veio o sobrinho pra mim também, mulher? Não, a mulher, oxe, ela, ela não tem não cara de grávida, eu achava que era você. Não, mulher, se você estivesse grávida, você estaria com dois meses. Só uma cerejinha aí. E a vovó também tá aqui, né? Todo mundo querendo saber o sexo dos bebês, né? E aí, já já? Eu não complementei. Ô, moça, eu tô tão gorda assim, né? Ela chora, mãe, eu tô tão gorda assim. Minha irmã, amanhã, amanhã, não chora, não. Tô de olho na baixa, tu me dá o toque. Se for menina, tu faz assim. Se for menina, se for menina, se for menina, se for menina, se for menina. Ela vai ligar a machaca com toda certeza, se for menina, não pode o senhor contar. Não, não. Doutor, não passou comigo. Ou já, né? É caixinha. Ela vai me vigiar, eu tenho certeza. Uma palma, você também não vai ver, mulher do seu lugar. E aí, um já viu, foi doutor de ou não? Um já tá visto. Ah! E aí, doutor? Ah, eu também quero, gente. Já deu pra ver o amor pra ali? Eu tô todo formadinho. Oh, meu Deus. E eles são assim, bem ativos. Porque uma hora dessa eu ainda tava dormindo. Eles já tão tudo com as pernas abertas. E aí, eu também quero ver o amor pra ali. E aí, eu também quero ver o amor pra ali. E aí, eu também quero ver o amor pra ali.